Oi amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês amam me pediram bastante também Eu fiz um vídeo aqui de playlist Vou até colocar o link aqui embaixo pra vocês assistirem Nesse vídeo eu comentei das minhas 10 músicas favoritas do momento E perguntei se vocês queriam que eu fizesse outro tipo de playlist E vamos lá, começar gente Hoje a gente vai fazer playlist de hip hop Que é um estilo que eu amo Se não for o meu estilo favorito de música E vou mostrar pra vocês quais são as 10 músicas que eu mais amo ouvir nesse estilo Tem outras músicas também que eu amo ouvir nesse estilo que não coloquei na lista Mas depois eu vou colocando no snap pra vocês ouvirem Essas são as 10 favoritas mesmas que eu mais amo ouvir E enfim, como hoje é sexta-feira a gente vai entrar nesse ritmo mais hip hop, mais baladinha, mais festa Vamos lá, começar Mas vamos lá, começar Estou aqui no meu computador Vou mostrar pra vocês, né O que eu estou gostando de ouvir A música número 1 é T.U.A.N. Natty Freestra Style Eu não sei falar muito bem aos ingleses e relevan, tá gente Mas eu vou colocando aqui pra vocês ouvirem Agora eu vou falar sobre um cara que ganha meu coração, sério Todas as músicas dele eu amo, gente, sério Começou aquele Yeah, baby Eu já quero casar com ele Porque ele é maravilhoso As músicas dele são sensacionais Sério, gente, tem muita música dele aqui Então vamos dizer que praticamente essa playlist é dele Porque tem mais música dele do que no restante Tem umas 4 músicas dele Eu amo muito É o Fat Whap Não sei como fala o nome dele Mas todas as músicas que ele lança Tem uma batida surreal E sério, é muito meu estilo de música E ele tem que entrar aqui nessa playlist Porque ele é foda Ele é maravilhoso E eu vou mostrar pra vocês as minhas músicas favoritas dele A primeira música favorita dele é Again Que é uma música, acho que, das... Que ele... Que tá aqui nessa lista É a mais recente E eu amo A terceira música do Fat Whap também É 679 Não sei como se fala em inglês Que eu sou péssima Mas eu amo essa música Ela tem uma batida muito legal Muito incrível E eu acho que ela é muito legal Pra eu curtir com a galera Com a balada Colocar tipo um som assim Numa festa Sério, é muito boa A próxima música é uma das minhas favoritas Eu ouvi muito, 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 muito mesmo Mas agora eu já dei uma enjoada Mas ela tinha que entrar aqui Porque essa música é fantástica Eu acho que foi a música que mais fez sucesso dele Assim, que é a música que mais lançou ele Que foi a primeira música que eu ouvi também E eu me apaixonei por essa música Não tinha como não colocar aqui Porque é demais E, gente, uma curiosidade É que a primeira vez que eu ouvi o Fat Whap Foi o live rap da Kylie Jenner Então, imagina, a musa também gosta Agora é por último do Fat Whap Eu vou falar a Track Queen Que eu amo também Uma música que fez muito sucesso E faz muito sucesso Porque ela é muito, muito boa, gente E resolvi colocar pra vocês Porque não dá pra ficar sem essa música Interrompemos essa programação Parabéns de ligar um like Pediu pra que você se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Tá gostando do vídeo? Compartilhe com seus amigos Um beijo e obrigada Voltamos à programação normal E do Fat Whap foi isso Eu amo esse cara, gente Eu acho ele surreal E agora vamos começar Estou na sétima posição E eu vou falar pro cara Que eu também amo demais E ele é namorado da Nenosa, né? Que é o Taiga Eu amo as músicas dele Acho demais E o Felipe, gente Ele é um fã-zaço de hip-hop E ele gosta de muitas músicas Que não são modinha Tanto que eu vou pedir pra depois A gente fazer uma playlist Da essa atualizada dele Lá no meu snap, tá? Então eu vou ver com ele Depois pra gente fazer Porque tenho certeza Que uma ou outra Que eu tenho aqui Que vai entrar na playlist dele Porque de resto Ele é muito, 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 muito bom Nessa escolha de hip-hop Que ele gosta Porque umas músicas muito diferentes E sério Enfim Do Taiga eu conheci ele Há muitos anos Com o Felipe Que ele amava E eu vou colocar ele aqui Porque eu amo muito As músicas dele É muito boa Só que lógico A tradução das músicas dele São bem tensas Mas eu gosto, gente Você pensa que não traduz Na sua cabeça E vai dar tudo certo Vou começar com essa música Que é Stimulade Também tem a Kylie no clipe E é maravilhoso E essa música é muito, muito boa Eu falei errado Na verdade eu tava na sexta posição Agora na sétima posição Foi o Chinua com o Taiga Que é Ice Cream Man Eu amo essa música Mas ela é bem porn Bem pornô Mas eu gosto muito, gente Sério Essa música é muito boa Esse comecinho É demais Em oitavo lugar Tá o Is Khalifa E gente Eu gosto muito das músicas dele Mas eu Tem várias músicas Eu sei que eu gosto dele Mas eu não lembro o nome Que nome de hip hop De música hip hop É bem difícil de achar E só Eu preciso muito do Felipe Me ajudar Tanto que eu até mandei pra ele Um áudio de uma música Que eu amo muito E que não vou conseguir Gravar esse vídeo Até ele me mandar O nome da música Mas eu vou colocar essa Que também é da playlist dele Que ele gosta muito de ouvir E aí eu vou mostrar pra vocês Que a Luiz Khalifa É uma música bem diferente Do que vocês conhecem Eu acho Não sei se a maioria conhece aqui Mas eu amo essa música Eu acho muito boa Essa música Não sei se considerada Hip hop Pra mim sim Porque ela é No meio de hip hop Mas é uma música mais animada Que é da Riri Que é o Work Gente Eu não poderia deixar de fora Essa música Que é uma música Que tá foda No momento Todo mundo quer dançar Todo mundo quer Só vejo um vídeo no Facebook Do pessoal dançando essa música Meu sonho é aprender Porém Não temos o do Da dança né gente Enfim Vou mostrar pra vocês Mas essa é uma música Que todo mundo conhece Amou essa música gente Work am Sei lá Sério A Riri chegou com tudo Fazia tempo que ela lançava Um single Que deixassem as paradas E o Work Sério É uma música que fica na cabeça Dá vontade de ficar ouvindo E dançar Primeira coisa que eu ouço Dá vontade de quebrar Impressionante Em décimo lugar Fica uma música Que tá um pouquinho antiga Mas é que eu gosto muito Do comecinho dela Eu acho uma música tão gostosa Sabe E eu tinha que colocar aqui Porque é uma música Que quando eu ouço Me dá vontade de ficar E foi isso gente Essas foram minhas músicas de hip hop Um estilo Meus estilos favoritos de ouvir Sério É meu estilo favorito de música Sério Não tem jeito E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tem alguma música De estilo hip hop Bem legal Uma batida bem Pauleira Bem da hora Vocês comentam aqui embaixo Me sugerem Porque eu amo Ouvir esse estilo de música Sério Eu amo muito Não é mentira E é isso gente Eu vou tentar ver com o Fê Se ele consegue gravar Pra mim no snap Pelo menos Um estilo Qual é a prioridade dele De hip hop Porque ele gosta muito 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 E eu adoro as músicas Que ele ouve também Só que eu não vou saber o nome Pra falar pra vocês Enfim É isso Se você gostou Não esquece de ficar em gostei Pra mim É muito importante Pra divulgação Se você não é inscrito aqui É novo Se inscreve aqui De paraquedas Se inscreve aqui no canal Tá bom E em breve Farei outras playlist Pra vocês Playlist de funk Que eu também amo E outras playlist Que estão por vir aí Tá bom E é isso meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau